TV Babitonga, canal 9, programa Mestre Mel. Quem não sintonizou agora ou antes, sintonize agora porque vocês vão ver essa grande cantora de Joinville, Carmen, cantando umas belas melodias para vocês. Estou de volta para o meu ar cheiro, trazendo na pala bastante saudade. Quero ter um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo. Oh, sangue, teu corpo e meixando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu posso te ver. Da felicidade sem fim. Música Música Maravilha, lindo. Música Música Você responde sim a sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora, agora é brincar de viver. Música Não esquecer de quem é o centro do universo, assim é maior o prazer. Música Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. Música Música A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Música Música A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Música Não sei se temos mais tempo. Tem mais tempo? Nós vamos fazer mais outro. Os sonhos mais lindos, sonhos de que me nasciam por um castelo e rindo. E no teu olhar, tonto de emoção, com sofriguidão, mil venturas previ. O teu corpo é luz, vencedos, são. O mar divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende e ele fria em tão tensão. É fascinação. O mar divino, cheio de esplendor. Eu sei, eu sei, o que eu senti quando você... O meu sorriso prende e ele fria em tão tensão. É fascinação. Amém. 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 Amém.